E aí, gente? Mais um vídeo do canal. Hoje a gente quer dar uma dica de um lugar gostoso, que é a parada certa quando a gente está aqui no Parque Magic Kingdom, que vocês têm que conhecer. Principalmente para o café da manhã. Funciona o dia inteiro, mas a gente gosta de vir aqui de manhã e comer logo uma dessas gostosuras bem cedo na entrada do parque. Vamos lá que a gente vai mostrar as duas gostosuras que a gente sempre come aqui. Nós estamos falando do Sleep Hollow, que é um lugar que vende muitas gostosuras realmente. Fica bem aqui na esquina da entrada da Liberty Square. Para quem entra, fica à esquerda do Castelo da Cinderela, bem pertinho. Passa por uma pontezinha, rapidamente você acha. Não é difícil. O que é difícil são as filas, viu? Geralmente, quando se chega aqui de manhã cedo, muita gente vem para cá tomar café da manhã. A Renata já está ali guardando o nosso lugar, esperando para comprar. Aqui vende waffles, sanduíche de sorvete, funnel cakes. Já dá para vocês terem uma ideia, né? O Sleep Hollow é um lugar favoritíssimo nosso aqui no parque. O Sleep Hollow é um lugar favoritíssimo nosso aqui no parque. E aí vem Renata, toda cuidadosa com o nosso café da manhã. Com medo de derrubar a bandeja. E olha, quem conhece sabe que ela é boa nisso, viu? Em derrubar. Ela é meio desastrada. Ai, meu Deus. Chegou. Que romântico trouxe o meu café da manhã. Tão bonito. Gente, dá uma olhada nesse waffle com frutas e Nutella. Que é o meu, a minha opção. É a minha indicação para vocês. E essa é a da Renata. Descreve o seu café da manhã. Então, é o Mickey Waffle com morango. Ele também vem com chancherí, mas eu pedi para não colocar. Ele custa, deixa eu ver aqui, 6 dólares e 79. Quanto custa o meu? O do Michel custa 8 dólares e 79. E vem com Nutella e frutas. E é um sanduíche de waffle, é diferente. Cortou a orelhinha dele. Uma peninha, né? Todos, né, que a gente dormir, que a gente começa comendo pela orelha. Eu já falei isso para você, né? Quando é sorvete, waffle. E aí? A calda de morango da Disney é uma coisa muito gostosa. Ainda tem o waffle do Mickey, né? Não tem como ser bom. Delicioso. Amo, sou fã. Muito bom, né? Sem palavras. O melhor de tudo é o que? A calda? Não, é o Mickey e o waffle. Ah, tá. Essa vista, agora é a vez do Michel. Já até sei a cara que ele vai fazer, já até sei. Já conhece, né? Não, não está nem conseguindo. E aí dá para comer sem garfo e faca também, porque você pode enrolar ali e comer igual a um sanduíche mesmo. Mas fica complicado, viu? Cai banhada para fazer o quanto é errado. Eu prefiro assim. Eu espero que vocês tenham curtido muito essa dica deliciosa do Magic Kingdom. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o post do blog que também fala sobre os 10 melhores doces da Disney, na nossa opinião, para vocês conferirem também. Ah, vale a pena conferir. E olha, dá o joinha no nosso vídeo aí também, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado quando a gente botar algum vídeo novo. E aproveita e comenta se você já comeu esse doce aqui que a gente mostrou, esses doces. E também quais são os doces que vocês mais gostam e já comeram aqui no Magic Kingdom. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.